Música Aqui a gente tem as cores primárias, elas são primárias porque são primeiras. Vamos lembrar do nosso jardim de infância mesmo. Misturando vermelho com azul, a gente tem qual é a cor que o roxo neutraliza. Quando ninguém aparece, que cor é essa pra gente na maquiagem? Na hora da criação, você pode fazer uma criação com cores complementares na sombra? Se você quiser quebrar harmonia, se você quiser utilizar uma cor quente com uma cor fria, vocês conseguem perceber que pigmento aqui? Rosado, amarelo, verde. Então aqui, hoje a gente vai treinar os olhos de vocês pra vocês perceberem isso. Eu vou analisar temperamento, porque a personalidade também é o que mais influencia. Eu vou analisá-la pra ver qual é o melhor tom pra ela. Porque o nosso rosto não é uma cor só, ela tem diferença de tonalidade. Pegou uma cliente assim, o que vocês têm de material? O que que diferencia uma marca da outra? Então quem não tem esse tipo de produto, vai aprender a montar hoje uma palheta de contorno. Quem faz uma pele assim, não tem mais medo de nada. Ela não sabe o porquê, mas ela ficou mais bonita. A gente precisa ter um trabalho que a pessoa olhe e fale, meu Deus, tá perfeito, eu não vejo nada. Então se você tem a compreensão do que é a cor, você sai de muitas situações que vocês enfrentam dia a dia, porque fica muito mais fácil de entender a maquiagem. e assim, o que é a divór fantasia wandering? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto